O contribuinte tem até o fim deste mês para entregar a declaração do Imposto de Renda. Mais de 11 milhões de documentos foram enviados à Receita. A meta da Receita Federal é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. Além do método tradicional, a declaração também pode ser feita via tablets e smartphones. Neste ano, os contribuintes que possuem a certificação digital podem fazer a declaração pré-preenchida com acesso por meio da página da Receita na internet. A declaração pode ser enviada sem multa até o dia 30 de abril.